Se eu te dissesse que iria atrás, não mentiria o teu nome Não ficaria sem te falar, como eu queria te ver chegar como antes O amanhã é tão longe, eu não consigo esperar Você me tem em todo instante, você me tem no lugar que você quiser Eu quero viver junto com você, não sei como é que a gente vai fazer Eu nem ligo se eu tiver que andar de avião, eu não ligo não, eu não ligo não Se eu te dissesse que iria atrás, não mentiria o teu nome Não ficaria sem te falar, como eu queria te ver chegar como antes Eu quero viver junto com você, não sei como é que a gente vai fazer Eu nem ligo se eu tiver que andar de avião, eu não ligo não, eu não ligo não Mas se eu te encontrar assim feliz perto de mim, eu agradeço por poder ficar Vamos ser felizes, tirar esse refrão de mim, pra finalmente poder te cantar Eu quero viver junto com você, não sei como é que a gente vai fazer Eu nem ligo se eu tiver que andar de avião, eu não ligo não, eu não ligo não Eu quero viver junto com você, não sei como é que a gente vai fazer Eu nem ligo se eu tiver que andar de avião, eu não ligo não, eu não ligo não Eu nem ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não Eu nem ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não Eu nem ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não Eu nem ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não Eu nem ligo não, eu não ligo não, eu não ligo não